Música Foi sancionada pelo governo do estado a lei que vai permitir o parcelamento em até 10 anos de dívidas de ICMS por parte de empresas impactadas pela pandemia da covid-19 De autoria do próprio executivo, a nova legislação vai permitir que empresas de transporte de passageiros e de cargas que foram bastante afetadas pela pandemia e de outros setores, como o de restaurantes possam parcelar as dívidas com imposto em até 120 meses A diretora de administração tributária da Secretaria de Estado da Fazenda reforçou que a equipe já está trabalhando na regulamentação da nova lei No regulamento, o decreto é que nós vamos trazer como se processará esse parcelamento Você vê ali que ela permite parcelamento em até 120 meses Ela permite flexibilização de percentual sobre o faturamento Tudo isso nós temos que colocar no regulamento como será feito Ela precisa ser estudada primeiro pelo sistema de administração tributária que é o nosso pessoal da informática, especificamente do conta corrente para que eles coloquem no sistema o parcelamento de 120 meses que ele não existe Segundo a diretora de administração tributária, a expectativa é que a regulamentação fique pronta até o final deste mês de novembro Várias empresas já estão procurando a Secretaria da Fazenda em busca da possibilidade de financiar as dívidas do ICMS Tem muita gente que não tem dinheiro para pagar de uma vez só E nem aquele parcelado escalonado, sabe? E 120 meses, ele é longo um pouquinho mais Claro que a gente vai ter que definir, por exemplo, uma parcela mínima um valor mínimo de parcela, né? Que não vai pegar um débito de 30 mil e dividir em 120 meses, certo? Então, coisas assim, isso tudo vai para o regulamento Já estou com a equipe toda da Getri, que é a gerência de tributação em função disso aí Então, a urgência é nossa e também do empresário, né?